Luciano Lopes, que é maquiador e cabeleireiro, seja bem-vindo, tudo bom? Obrigado, querida, tudo bem? A gente fez uma matéria tão legal antes de eu sair de licença, né? Linda, você tá com o bebê? Com o barrigão, né? Ele me olhou hoje e foi assim, nossa, que é, tava no finalzinho, né? Nossa, que barriga é essa hoje? Você viu? Linda, maravilhosa. Barriga nasceu, barriga tá lá no camarim. Briga tá linda. Graças a Deus. E você tá bem? Tô bem, graças a Deus. Então tá bom. A nossa primeira modelo é a Flávia ou a Rúbia? A Rúbia. Rúbia, seja bem-vinda, Rúbia. Tudo bem. Tudo, que linda. E a nossa, hoje você é ajudante dele, o seu nome não está aqui, como é seu nome? Vanda, seja bem-vinda. Vanda, querida, viu? Fica aqui do nosso ladinho, o que precisar, você vai auxiliando então, Lu. Ok. Vamos lá. Antes da gente começar a fazer o coque, deixa eu fazer uma pergunta. Posso? Hoje, o coque é assim, considerado um penteado chique, um penteado que valoriza. Muito. Em qualquer ocasião, como eu disse no início, dá pra rolar um coque? Fica legal, fica bacana ou não? Em algum momento o coque pode ser um erro? Sim. Vai depender do evento. Se é um evento mais descontraído, não. Tá. Se é um evento que, se eu seja um casamento, uma formatura, pede. Fica bacana. Um tapete vermelho. Mas dá pra gente fazer um... Um tapete vermelho, ó. Dá pra gente fazer um coque bagunçado, um coque meio soltinho? Sim. Um coque moderno? Sim. Dá também. Dá pra fazer bem moderno e tal. E eu gosto muito desse coque clássico que eu preparei pra Rúbia, ela é uma loira. E eu pensei exatamente num casamento. No casamento, pras noivas mesmo, né? Pra ela. Essa, nesse caso, seria um casamento. Lindo. E o cabelo dela, olha, tem um comprimento que não é aquele cabelão, não é super comprido. Não, não é médio. Muita gente também fica nessa dúvida. Ah, eu não tenho cabelo comprido, não vai dar pra fazer coque. Dá pra fazer. Dá pra fazer. Então vamos lá. Pode começar. Vou mostrar o truque. Esse cabelo foi totalmente preparado pra isso, tá? Você enrolou, né? Enrolei. Tá. E aí? Eu vou usar uma tiara. Ai, uau. Seria... Já começou assim, ousado. Uma pedra. Umas pedras, tá? Que ela vai se sentir bem... Cara da riqueza, né? Bem rica. Nossa, uau. Simples. Onde as meninas de casa, elas podem ir fazer em casa. Faz um babyliss, tá? Tá, deixa eu ficar aqui pra não te atrapalhar. Eu vou dar umas torcidas, uns twisters, tá? Ah, entendi. Vou passar ele aqui, todo ele. Você vai cobrir então essa tiara que você colocou. Na verdade é um colar, né? Ele pode ser uma tiara, pode ser um colar. É, um colar. Legal, né? Exatamente. Então... Ideia boa. Vem, ele vem abraçando essa tiara e fica... Vira um coque. Daqui a pouco ele vai virar um coque. Pode ser mais descontraído. Em vez de ser um colar, você pode colocar uma outra coisa que seja, como você falou, mais descontraído. Fosse, vamos dizer, uma festa numa praia, uma rave, uma coisa assim que seja bem... Nossa, muito legal. Tá? Olha. Ó, você dá umas torcidas... Não, todo mundo pode fazer isso em casa. Dá pra brincar, sim. Preparei algo bem simples pra todo mundo, tá? Pra aquelas mulheres que curtem franja, dá pra deixar um franjão solto, assim, só, assim, na testa, presinho, claro. Claro. Mas assim, fora do penteado? Sim, pode deixar, não tem problema nenhum, tá? Fica lindo. Eu acho que fica tão bonito. Você vai colocar todo ele preso, então? Todo ele. Ele vai virar um coque. Lindo. Ou pode deixar também semi-solto. Depende muito. Não é a proposta de hoje, mas fica bacana. Não, dá pra usar numa boa, madrinha, ou mesmo um evento. Sim. Um jantar, rola. Você pega as pontas, coloca todo ele pra dentro. Olha lá. Pras meninas que vão de pretinho básico. Sim. Já dá uma quebrada no pretinho básico com essa tiara, né? Exato. Fica lindo, fica moderno, fica elegante. Você pode usar um tomara que caia, como ela está agora. Bonito mesmo. Tá? Então, esse é o nosso primeiro coque. Bem rápido, simples. Hoje você tem que ter um domínio, assim, dos grampos. Colocar os grampos, tá? Olha. Fica uma princesa. Fica bem romântica. Que lindo, romântica mesmo. Olha. Gosto. Não, foi feito, foi pensado mesmo pra você, com esse rosto fininho, né? Ficou lindo, ficou uma graça. Logo um pouquinho de spray, pronto. Ó. Ela está pronta pra festa. Nossa, linda, linda, linda. Adorei essa ideia de pegar um colar. Então, maxi-colar vira uma tiara nessa hora. Eu peguei um maxi-colar. Maxi-colar. Eu estou por dentro. Estou, né? Olha só, meninos. Dá pra gente mostrar bem pertinho, então, como ficou o coque da Rúbia. Lindo. Parabéns. Gostei muito. Obrigado, obrigado. Ficou bem bacana. Deu aí um ar bem moderno, mas ao mesmo tempo romântico. Muito legal. Rúbia, eu vou pedir pra você ficar aqui do meu ladinho, por favor, que eu vou chamar agora a Flávia. Flávia. É Flávia? É Flávia, né? A Flávia, isso. Vem pra cá, Flávia. Tudo bem? Loira? Flávia também. As meninas... Ai, lindo, né? O tom de cabelo delas. Tom maravilhoso. Tem um nome, essa brincadeira aqui de tons, não tem? É o ombre ré, na verdade. Ah, esse é o famoso ombre ré? É o ombre ré. Então, eu vou jogar um pouquinho de spray pra domar um pouquinho esse cabelo. É legal jogar o spray antes de fazer o penteado? Esse spray é um spray mais leve. Ele é um spray mais leve. Não é aquele que gruda aqui, não sai nunca mais, né? Não, não, ele é pra preparar mesmo o coque. Eu vou fazer um coque baixo, tá? É um rabo de cavalo que ele tem um ponto de fixação na nuca, aqui na nuca, tá? Deixa eu ver. Arruma aqui. Coloca, a câmera tá mostrando. Tá, olha lá que legal. Então, passou o elástico com o grampo. Sim. E eu fiz também um pouquinho de bebeliz nas pontas, tá? Preenchei ainda mais. Isso. Prendo. Ahn. Pega uma mechinha de cabelo pra acabamento. Pra quem não tem muito cabelo, dá pra fazer isso também? Dá. A preparação é outra. Tem que desfiar. Pra você fazer ele crescer. Entendi. O cabelo cresce. Entendi, entendi. Tá? E agora... Colocou então o grampinho pra prender. É. Aqui você pode colocar ele ou ele mais pra baixo, um coque mais baixo. Eu pensei em algo mais alto, tá? Como ele tem já esse efeito de bebeliz, eu jogo ele todo pra cima. Então, peraí, vamos virar um pouquinho. Dá pra mostrar? Aí, aí. Melhorou pra vocês? Não? Não? Aqui. Quer que eu viro de novo? Pega todo ele aqui, o grampo. Você prende ele com apenas um grampo pequeno. Ah, você dá uma torcidinha e prende. Tá. Quem tem o cabelo mais comprido do que o dela? Aí tem que enrolar um pouquinho. Enrola mais um pouco. Tá. Tá? Então joga ele todo pra cima de novo. Ai, que lindo isso. É. Faz ele se encontrar aqui. Por isso que você fez um bebeliz só na ponta. Só na ponta. Que é pra valorizar essa parte. Você faz uma escova, deixa ele bem escovado. Faz um bebeliz que ele fica bem sofisticado. Nossa! Gente, tá muito lindo. Mas esse daqui, a última parte, você joga. E ele faz uma facilidade, né? A mão tem que ter uma mão que leva o cabelo sem muito mais. O cabelo é um segredo. E não precisa colocar nem tanto, como se diz, os grampos. Nossa, fugiu a palavra completamente da minha cabeça. Muito pouco grampos. Pouquíssimos grampos. Isso. Olha que maravilhoso que ficou esse. Parece que ela colocou um coque postiço. Exato. Né? Parece que ela colocou um mega hair e coque postiço. E vou colocar uma... Quem quiser fazer pergunta pro Lu, pode mandar, viu gente? Uma flor. Você é bonita.tvgazeta.com.br Pra valorizar mais esse... Ai, que linda. Que delicada também. E a franja, ela tem franja. Então, é o exemplo que eu tinha dito no início. Ela pode deixar essa franja solta, então, do coque? Pode. Na verdade, eu fiz um penteado que fosse mais baixo. Aham. Porque pra ela... Muitas clientes gostam da franja cobrindo o rosto. E também as orelhas. Aham. As pontas, as orelhas. Então, eu penso muito nisso. Ele é bem clássico, esse aqui, tá? Olha, esse coque valorizou. O brinco valorizou. Os olhos, o nariz, a boca valorizou tudo. Ainda com a franja dessa maneira que você colocou. Lindo. Vou mostrar aqui atrás. Tá deslumbrante. Eu não casei de coque, mas depois de ver esses coques, eu casaria. Aqui, ó. Tá aqui, ó. Então, pode virar um pouquinho. Aí, 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 aí. Isso, perfeito. Olha que lindo que tá. Arrasou. Esse aqui dá pra encarar também um evento, uma festa. Sem, claro, esse arranjo na lateral. A gente tira o arranjo. Sim, sim. Dá. Tranquilo. Olha que linda. Ai, durei esse dentinho. Arrasou. Não, ficou maravilhoso. Ainda só o caixinho aqui, assim. Muito lindo. Vou fazer o seguinte. Vou dar um recadinho e já volto, porque a gente tem mais coque, não tem? Tem mais outro. A gente vai desmontar, agora nós vamos tirar das meninas, é isso que nós vamos fazer? Nós vamos desmontar as meninas e vamos fazer de núpcias. Pra vocês verem que, além de tudo, é muito fácil desmontar, porque o que acontece no dia seguinte do casamento? Noite de núpcias. No dia seguinte, você acorda, aí o marido olha pra você e fala, meu Deus, é essa daí que eu me casei ontem. Porque o cabelo fica assim, ficou um horror, não é verdade? É verdade. Nesse caso, pode ficar tranquilo, ele vai mostrar como que a gente vai tirar bonitinho, quer dizer, você vai tirando, a gente vai ver que o cabelo fica intacto, fica lindo, pra você acordar no dia seguinte também, bem linda. A Rúbia ficou com o nosso primeiro coque, vamos mostrar de novo. Pode virar tudo aqui assim, ó. Lindo que ficou o coque da Rúbia, mas a gente vai desmontar a Rúbia também. Daqui a pouquinho, tá? E ela colocou, pode desvirar, então só pra gente mostrar a tiara, que na verdade é um maxi colar, que valorizou muito também. Pra quem ligou a TV, agora a gente tá falando dos coques pra noivas e também pra todas nós que não somos noivas, mas que queremos ficar com o cabelo bem chiquérrimo. Sim. Ele acabou de fazer esse coque aqui na Flávia e ele acabou de tirar, o cabelo continua o mesmo, o coque, você fez de um jeito que o cabelo não fica amassado. Não. Fica super bacana. É super fácil. Então, tirou. Agora você vai fazer que proposta de coque nela? Então, eu quero fazer uma proposta ano 60, que agora tá em alta, né? Eu acho que não é difícil. Tá. Você vai separar a parte da frente com a parte de trás. De trás, tá. Tá. Separou. Isso. Nós vamos desfiar o cabelo, tá? Então pega ali bem a parte de cima, a saúde. Desfiar é fácil, assim, no próprio cabelo? Eu nunca, nunca tentei desfiar, assim. Nunca tive essa experiência. Desfiar, tem clientes que me falam que não é tão fácil assim, tá? Tá. Existe uma técnica, você tem que ele levar todo o cabelo a 90 graus, segura bem e vem aqui mais ou menos pela metade, ó. E vai puxando ele pra dar esse volume. Pra raiz. Pra dar esse volume. Isso estraga o cabelo? Não, não estraga o cabelo. Porque, né, já me fizeram essa pergunta. Não, não estraga o cabelo. Não, né, porque a gente desfia, mas não acontece nada. Então tá bom. Tem que ser delicadamente. Na verdade, estraga se você não tiver escova específica pra retornar esse fio à posição natural dele. Ah, entendi. Depois você mostra pra gente qual que é? Tem. Então essa escova, pega essa escova aqui, por favor. Porque eu tinha essa dúvida. É, ela tem uma escova especial, tá? Então eu vou pegar, vou desfiar. Uhum. Todo esse contorno, ter uma certa altura. Tá, vou manter ele. Vou trazendo ele um pouco mais. Vai desfiar mais um pouquinho. Tá. Tem, tem que desviar, desfiar um pouco mais. Quanto mais cabelo tiver, menos a gente desfia ou mais a gente desfia? Mais desfia. Menos, mais, mais. Mais pra pegar o cabelo todo, né? Aqui como ela tem bastante volume, eu só tô dando uma estrutura mesmo. Na hora que eu voltar esse cabelo, ele cria aquela ondulação dos anos 60. Essa é a escova? Essa é a escova. Vou mostrar, então. Essa aqui, meninos, é a escova... De penteado. Do penteado. Então, pro cabelo não quebrar, depois de ter feito isso, que é o desfiar, né? Desfiar. Desfiar os fios. Tem que ter essa escova, senão arrebenta o fio, né? Gostei. Então, vou fazer o último aqui, porque eu quero que tenha bastante exuberância. Ela, uma mulher que tem uma estatura mediana, até mesmo pra baixa, aumenta o tamanho, né? Dá a sensação de ela estar maior. Cadê a... Menino, olha só, cresceu aí, olha lá. Ela vai crescer. Agora você passa a escova, entende? Passa a escova. Pra pentear esse cabelo de fio. Isso. E só pra lembrar, daqui a pouquinho a gente vai falar sobre endometriose. Quem quiser pode mandar as perguntas. Você é bonito, arroba tvgazeta.com.br. Ou para o meu Twitter, arroba caro__minhoto. Falando nisso, chegaram várias perguntinhas aqui pra você. Deixa eu separar uma aqui. Opa, importante. Olha. Ai, que bonitinho. A Sara pediu. Sara, não sei se vai dar tempo, mas quem sabe numa próxima. Um beijo pra você. Como fazer o coque da Bela do filme Amanhecer, do Crepúsculo, né? Dos Vampirinhos. Eu não sei agora como, eu não tô me lembrando como é. Você sabe? Vamos fazer no programa um dia. Vamos, Glaucia? Gostei da ideia. Vamos fazer, então, um dia o coque da Bela do filme Amanhecer, que é dos Vampirinhos, que é o sucesso mundial. A gente vai fazer o coque dela. Pode deixar. Gostei da dica, viu? E aqui, ó. A Clélia perguntou se dá pra gente colocar uma fita branca. Só uma fita branca no coque. Sim. Se fica bacana. Pega uma fita de cetim. Eu gosto muito. Eu tava até com essa ideia, né? Trazendo ela pra cá com cetim, com prata, com branco. Eu fiz três fitas e coloquei no lugar do Max Colar. Era uma outra proposta. Entendi. Então, dá pra fazer isso. Fica bem bacana também, né? Fica muito bacana. E quem não vai, claro, não vai usar o coque pro casamento, vai usar pro evento, foi uma fita de outra cor. Sim. Um pretinho básico. Sem brilho, né? Que seja... Então, eu tô preparando o coque aqui atrás, a parte de trás, pra unir com a parte da frente, tá? Não sei se a câmera tá pegando aí. Tá, tá sim. Ele é mais complexo. Esse é um pouco mais elaborado. É. Ele é mais complexo, tá? Ela vai ficar um arraso também. Caso ela não queira fazer essa parte de trás, normalmente a mulher brasileira, ela gosta de sair com o cabelo solto, né? Sempre fazer algo na frente dele, mas não muito aqui. Aí ela pode usar solto aqui. E tá na mão de usar laço também, né? Colocar um laço embaixo. Sim, sim. Eu tenho usado bastante, eu curto. Tá. E aí você vai pentear. Ela tem bastante cabelo. Quem não tem também tem que desfiar mais. Menino, nunca vi quanto cabelo. É. Daí, essa ponta, você vai colocar ela toda pra dentro. Tá. Toda pra dentro, tá? Então, eu vou limpar bem o penteado. Nós não temos muito... Nossa, essa escova é verdade. Não ficou um arrepiadinho. Não, não. Aí você vai, coloca ele, torce ele todo pra dentro das pontas. Entendi. Então, a parte de baixo e a parte de cima, as duas são torcidas pra dentro. Pronto. Grampinhos. Esse é um pouco mais elaborado. Digamos que é um penteado mais assim, como podemos dizer? Que tem que segurar. Segurar. Né? A mulher tem que segurar. Tem que ser mais ousada. Mas tem, tem muitas que gostam. E tem que sustentar o penteado. Mas não, eu acho bacana. Eu fiz uma noiva esses dias. Eu sou muito básica, eu já não combinaria. Eu sou básica demais. Eu fiz uma noiva esses dias, ela tava... Ela foi de sapato vermelho. Mentira, é? Sapato vermelho, buquê vermelho, de rosas. Olha, mas o vestido era branco? Vestido branco. Porque tem noiva de vermelho também, já vi. Sim. Noivas que casam de vermelho. Uhum. Eu sou muito básica, viu, Lu? Eu... No meu não daria pra arriscar tanto. Nossa, mas olha que legal. A chaveza... Esse tem um chance retrô, assim, né? Sim, ele é retrô. Ele é bem voltado ao retrô. E aí eu vou usar a mesma frente. A Glaucia tá perguntando se mãe de noiva pode usar um penteado desse. Ou se a mãe da noiva vai ficar muito, assim, vai aparecer demais. Mas eu acho que fica bonito, hein? Fica chique. Fica bonito. Porque mãe da noiva é segunda noiva. Sim. Não é? Sim, claro. Eu acho que mãe da noiva tem que estar impecável. Então você pega a parte da frente e deixa... Eu sei que essa franja dela... É. Vou deixar lisa mesmo. Tá. Tá? A gente termina o acabamento. Você sabe dizer o que é coque donuts? Donuts? Não. Não? Não sei. É coque donuts. Bom, falaram aqui de um coque donuts. Depois vocês me explicam o que é. Manda pra cá, tá, Sarinha? Beijo pra você. O povo tá criativo. O povo tá criativo. É, a Glaucia vai ver se isso existe. Quer dizer, deve existir, mas às vezes ele conhece por outro nome. Sim. Bom, eu falo donuts, né? Sei lá, ó. É isso, tá vendo? É, donuts. Não sei, eu acho que é isso, Sarinha. Beijo pra você, depois você me conta. Ah, a Jaque tá perguntando o seguinte. Ah, não, ela tá dizendo isso aí pra você dizer se é isso mesmo. Sim. Só não pode esquecer de desembarassar antes de entrar no banho. Ou passar o condicionador antes do shampoo, senão o cabelo pode ficar. Exato. Né? É isso mesmo? É. Passa o condicionador. Desembaraça. Embaraça. Tá. Não passa o shampoo, passa o condicionador. Tá bom. Ah, não passa o shampoo? Não, não passa. Senão ele vai deixar ele totalmente... Ah, entendi. Né? Entendi, entendi. Bem, olha, nós estamos terminando. Existe então, Glaucia? Ah, a Glaucia tá me falando que tem uma esponjinha no meio do coque donuts. Em vários tamanhos. Tá, eu sei. O Lu vai... Eu não uso muito esponjinha, não. Então, vamos fazer o seguinte, nós vamos trazer aqui no programa também, já que é outra dica. Então, vamos fazer o coque da Bela e vamos trazer esse que põe a esponjinha. Nossa, ficou incrível. Ficou completamente retro, completamente chique. Maravilhoso. Tá, vamos colocar agora um arranjo também. Nossa, olha, sem nada já tá incrível. Nossa, você tem uma mão pra coque, hein? Olha, que impecável. Porque coque não é fácil, não. Não, não é fácil. Desmoronou um pouquinho, já era. Ó, e aqui, inclusive... Não, tá bom, aqui. Aí, agora só a gente vai mostrar. Aí, ó, e arrasou. Olha que lindo. Gente, tá muito delicado. Eu acho que vai ficar lindo na mãe da noiva também. E vai ficar lindo pra um evento, pra uma festa, pra uma madrinha. Vai ficar muito bacana. Ai, me deu vontade de ir pra uma festa. Agora fazer um coque, você não tá entendendo, né? Muito bacana, é. Acho que o pessoal de casa também ficou com vontade ir pra frente do espelho agora brincar com o coque. Olha lá. E de frente, linda. Flávia, eu vou pedir pra você ficar aqui do lado da Rúbia. Olha lá. Então, da Rúbia, não dá tempo, né, Glaucio, de a gente fazer mais. Não dá tempo de fazer mais. É, deixa pra próxima. Eu juro que a gente faria. Ó, ficaram lindas, delicadas. Vocês gostaram? Gostei. Ficou bacana, né? Vou pedir pra vocês virarem de novo, pra gente mostrar o resultado, então, dos coques. Olha que lindo. Ficaram com vontade de fazer coque também? Eu fiquei. Acho que amanhã eu vou vir de coque, porque, ó. Parabéns. Trabalho super bacana, elegantes e valoriza muito a mulher, né? Fica feminino, fica chique, fica sofisticado. E vocês viram, não é tão difícil. A gente tem medo de ousar e não é tão difícil. Obrigada, meninas. Tenho que te agradecer. Obrigada a você. Obrigada mais uma vez. Estava com saudade de você. Apareça sempre. Sim, estou aqui. E traz o coque Donuts. Traga sim, pode deixar. Vou mostrar, a Glaucio separou uma imagem. Esse é o coque Donuts. Ah, sim. Entendi. Ficou show isso. Ó, quem que te ajudou? Ah, então tá bom. Carlinha, beijo pra você. Obrigada, ó. Arrasaram. Esse é o coque Donuts. Vamos fazer um dia? Vamos. Porque é bonito, fica bacana. Essa era a Jéssica Parker, que tá do lado de lá. É, né? À direita. Acho que é, assim. Pelo perfil, tô achando que ela combina com o coque. Linda, né? Te espero, então, numa próxima, pra gente mostrar o coque da Bela. Sim. E esse coque Donuts. E pra quem quiser entrar em contato com o Lu, que é um querido. Vocês viram que ele tem uma mão pro coque, é uma beleza. É só acessar www.heatsestetica.com.br, que é o Salão Hits com Z. Ou ainda no telefone 0 operadora 11, 5042 0026. 5042 0026. Pode ligar pro Lu. E eu tenho promoção de 20% do pacote de noiva até no mês dos namorados. No mês dos namorados. Olha que beleza. Então, no mês das noivas, rola tudo. Rola. Muito bom. Tá bom, querido? Adorei te ver. Obrigada, meu. Parabéns, seu trabalho é muito bacana. Obrigada, Amanda. Até a próxima. Também. Arrasou. Ai, marcha no pincel, meninas. Lindas. Podem sair com a marcha. São casadas? Ainda não. Ainda não, muito novinhas. Muito novinhas. Mas, ó, vão arrasar no dia, viu? Obrigada. Bom dia.